Irmão, vamos seguir com fé, tudo que ensinou o homem de Nazaré Hoje é um dia muito feliz, muito, muito feliz Estou tendo duas alegrias de receber a querida amiga Roseli Bueno Trazendo esse projeto maravilhoso, para aqueles que querem cuidar da terceira, da melhor idade Possam se juntar, possam se unir, esse livro que vai se chamar Objetos e Memórias Eu não estou com a memória fraca, a memória está boa, não está Osmar? Objetos e memórias, olha aqui, eu ia deixar para depois Mas já estou vendo um que está me lembrando, me aguçando a minha memória, Osmar Santos E nós, eu, Osmar Santos, estamos todos reunidos Jair Rodrigues, tantos e tantos artistas da Jovem Guarda Nós que já estamos nessa melhor idade, nessa terceira idade Unidos para fazer com que Roseli possa fazer desse projeto Uma das coisas mais lindas para a terceira idade de todo o Brasil E o fundamento de tudo isso é aquela mensagem fundamental Na tua casa, cuida bem dos teus velhinhos Cuida bem do papai, da mamãe, da vovó, da titia Lembra-os de que eles têm que caminhar Lembra-os de que eles têm que sorrir com você de manhã cedo Lembra-os de que eles têm que fazer e participar de todas as alegrias da casa Na hora do jogo do Corinthians, todo mundo vibrando Não deixa a vovó escondida lá no quarto, não Chama ela para torcer com você Mesmo que ela não seja corintiana, seja santista, seja são paulino A vovó, a titia Que essa família seja integrada pelo amor Porque o amor é a principal ferramenta que motiva a todos nós É o amor que dá a vida a mim É o amor que move esse homem Esse dinâmico Osmar Santos Essa alegria É ou não é, Osmar? E que gol! É verdade! E que gol! E nós que passamos dos 60 agora, né Osmarzinho? Nós que estamos na melhor idade, na terceira idade É ou não é? É! É! Feliz cantando O Homem de Nazaré Cantou comigo ainda agora Então, o que eu quero dizer é que nós estamos irmanados com você Roseli Bueno Para essa campanha maravilhosa em todo o Brasil O livro Objetos e Memórias Eu estou aqui dando a minha participação Um dos objetos que marcou a minha vida E que deixa a minha memória muito feliz É o quadro O Homem de Nazaré O Homem de Nazaré é a minha música Me deu tantas alegrias Que eu pedi a um grande artista plástico e pintor Chamado Cláudio Roberto de Aziz Que pintasse para mim o quadro do Homem de Nazaré Esse Jesus Cristo Esse quadro me acompanha até hoje O Homem de Nazaré É... É... Divide a minha vida em duas Antes e depois E o Homem de Nazaré é aquele que carrega Osmar Santos e Cláudio Fontana no colo Em todos nós Toda essa humanidade É ou não é, Osmar? Ei, irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou Ele o homem O homem de Nazaré Deus Ei, meu Deus Muito bom